Eu estou trabalhando com o volante, nesse novo passado você entrou na defesa e parece que você conseguiu se adaptar melhor nessa posição que atua de origem, é a Lolo. Boa noite. Boa noite. Provavelmente, com vocês, a gente vai desligar a cidade de Lolo. Quem escolhe, quem é o primeiro, quem é a Lolo que tem visto aí. Espero que ele volte mais para a cidade de Lolo. Então, a função que eu sou o hospital, eu pedi que eu fico jovem, que eu fico enrolado daquele, que é o melhor. E ainda no final, eu vou dar a sua bola. Acho que a gente está em relação a essa vitória aqui na Lolo. Você que está, desde o início da competição, atuando com o titular, o que é que muda em relação a transformação do jogo passado para esse? É, o jogo falha em carta, mas a gente tem que pensar em si que é uma final. Então, a gente tem que mostrar a vitória. Saber que o empate não é o nosso maior resultado, mas, com o empate, a gente vai depender também do outro jogo, de saldo de gol, se o caso eu venho lá da Lolo. Eu posso ver com a companhia, com o público, com o PSA. Então, tem que parar como afirmar isso. Mesmo que for aplicado, a gente estava na minha casa, sabendo qual é uma boa equipe, mas a gente tem que pensar em si. Então, é final. Final, a gente vai dar ruins e gás para o final da todo século. E não esqueça a classificação central. Principalmente com o teu pai ainda estar brigando diretamente com vocês e também com a equipe do PSA, com o Anderson dos Vários. Principalmente com isso. A equipe do PSA é o melhor do jogo do Guarani em casa. É o jogo que é o que tem que sair com o resultado competitivo. Então, é o que é direito para além. Então, a gente tem cara dele no final. E, se a gente quer ganhar continuidade, quer ganhar, quer classificar, então, tem que sair com os dois jogadores nesse caminho. Usando a tua experiência, você está fazendo muitas contas em relação a esse jogo ou a motivação desse jogo? A gente tem que conversar com esse jogo. A motivação, a gente tem que falar que uma Série D é assim. Cada jogo é uma final. E é jogo complicado. Enquanto tudo. O nosso enviar é a habilidade. O meu pai ainda não é bom. Então, é jogo difícil. É jogo de contato. Então, vamos ter que... Jogo de bola parada é muito importante esse jogo também. Então, tem que encarar de acordo com o campeonato. De acordo com o jogo. É jogo de difícil. A Série D com essa competição. Aliás, é até bom. Que você falasse um pouco das condições desse jogo. Muita gente tem falado e olha, são péssimas as informações. Eu tive que ter joguilado com o Panayu. E é o mesmo campo que o Dimitri joguilado com o Panayu. É um campo pequeno. E tem, realmente, um formigueiro e tudo o campo assim. Muito mais. É essa Série D. O campeonato dessa Série D. E tem que encarar o campeonato assim. Como um campeonato de vontade, de força. E... Que esteja no grupo. Que tem mentais da doença. E a gente, no final... Esperamos fazer o imposto. Conseguir essa classificação lá. Que é o elemento forte. Tá certo? Tá certo?